Olá a todos do canal Hot Notícias, muito bem gente, indiscutivelmente o BBB está meio monótono, né? Então, a Globo acabou tomando decisões para poder dar uma agitada nessa turma que está lá dentro, né? E está dando um pouquinho de resultado, vamos combinar recentemente. Esta semana aí, ou melhor, nas próximas semanas que teremos, iremos ter muitas novidades, dentre elas, um paredão fake nesta terça-feira, dia 5. Como se não bastasse isso, teremos uma invasão e vocês vão entender isso aqui tudinho no canal. Muito bem, galera, antes peço para vocês se inscreverem no canal, por falar em canal, porque digo que mais de 80% passam por aqui e se esquecem de se inscrever e deixem o seu like. Vamos detalhar aqui essa notícia. A Globo anunciou que um membro de cada um dos participantes do Big Brother Brasil vai entrar no reality por um dia. É isso mesmo, eles vão invadir o BBB. Em comunicado enviado, foi informado que o novo elenco, entre aspas, vai passar por um dia inteiro lá, podendo se aproveitar de quase todos os ambientes da casa. Porém, eles não devem ter contato com os participantes e os mesmos ficarão isolados no segundo andar. Outras revelações disso tudo serão feitas na próxima quinta-feira, dia 7. E ainda falando do paredão fake, Tiago Leifert disse que não será eliminado o participante, e sim imunizá-lo, ou seja, bem ao contrário. Outra novidade que teremos no jogo é uma urna soberana. Além de colocar alguém nesse paredão, entre aspas, ela irá, no caso a Paula, tirar o nome de um dos colegas dentro dessa urna, que seria essa urna soberana, e esta pessoa vai indicar alguém à Berlinda. Olha, mas tem um detalhe, esse brother terá que escolher somente entre quem está sentado ao seu lado, em um dos seus lados. Olha só realmente a movimentação que o pessoal está fazendo aqui fora para agitar lá dentro. Concordo, é isso aí. Realmente o pessoal meio planta mesmo, não tem jeito, os melhores acabaram saindo, e se não movimentar dessa forma, a coisa vai ficar muito minguada. E vocês, gostaram dessas mudanças? Deixe aqui a sua opinião, deixe seu like para o vídeo, se inscreva no canal Notícias do Big Brother Brasil, aqui no canal Hot Notícias. Deixe aqui no canal Notícias do Big Brother Brasil,